As drogas incineradas foram resultado de 48 apreensões da polícia militar nos primeiros meses do ano. Na ação, pequenas porções de maconha, crack e cocaína foram destruídas na fornalha. Toda droga apreendida foi resultado de apreensões de usuários de drogas, onde termos circunstanciados foram gerados. O procedimento de incineração é padrão e autorizado pela justiça. Esse é um procedimento padrão realizado pela polícia militar. Aproximadamente uma vez por semestre a gente junta todo o material apreendido com os usuários abordados pelas guarnições e faz a requisição judicial, aliás, a gente requer a autorização judicial para fazer essa incineração e depois a gente incinera e remete um ofício dando conta dessa incineração para o fórum. A incineração das drogas foi realizada na última sexta-feira em Aradanguá. A E aí